Busca Autoral, Fernando Luna, Getúlio Marques e Alex Lacerda Eu ando tão triste, meu amor, por não te ver Tudo aqui me faz lembrar você Eu preciso te encontrar Pra falar do meu amor E dizer que não sou nada sem você Eu gostaria de poder te entregar Minha liberdade em tuas mãos E em teus braços me envolver E deixar um lindo sonho acontecer Tento esconder e não consigo Isso é paixão ou é amor Aconteceu tão bom comigo Minha estrela da manhã A girar em carrocél Junto comigo Eu gostaria de poder te encontrar E não consigo Isso é paixão ou é amor Aconteceu tão bom Aconteceu tão bom comigo Minha liberdade em tuas mãos E meus braços te envolver E deixar um lindo sonho acontecer Tento esconder e não consigo 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 Tento esconder e não consigo